Agora é a sua vez de fazer aquele gol que parecia impossível, mas que dá pra fazer, sabe como? Usando o consórcio Mesbla e comprando tudo aquilo que você sempre sonhou, mas achava que não dava pra pagar. No consórcio Mesbla você compra seu carro novo, sua moto, seu jet ski, aparelhos eletroeletrônicos, pagando apenas um pouquinho por mês e ainda tem a garantia do nome Mesbla. É isso aí, pode sonhar que o consórcio Mesbla garante. E agora vamos continuar juntinhos vendo aqui o fantástico Canal 100 TV. O Posto São Paulo dá o pontapé inicial para colocar você na Copa do Mundo de 94. Abasteça com no mínimo 20 litros de álcool, gasolina ou 50 litros de diesel e concorra a 24 viagens aos Estados Unidos para assistir a Copa. Preencha o cupom e responda, qual a maior rede em simpatia? Deposite na urna e marque seu gol de placa. Todos a Posto São Paulo na busca do Tetra. O que é que é que é que é um CNP? O Ou that É um CNP? Detet annat O que é que é que é que é um CNP? Simp O que é que é um CNP? Reconhecida mundialmente por sua qualidade, passa por essa barreira. A pênalti passou, e passou também pelas novas especificações da FIFA. Mesmo assim, por algumas barreiras ela nem sempre passa. Pênalti, marca de profissional. Vamos lá, Brasil! Vai Brasil, dá um show, país campeão De chuteira no pé e de brama na mão Mostra como é nossa escola, Brasil tem sede de bola Tudo é um jogo, vamos lá seleção País do futebol, é terra do Garamã É o Brasil, é o Brasil É terra do Garamã Quero ver todo mundo no ataque, só não vai lhe cair Vitória, vitória, coro Agora é Brasil na Copa e Kaiser no Copo E aí, bimba, na gaveta Eu lembro, Roberto, eu lembro Incrível, aí eu corri pra bola e pá, no ângulo Eu lembro, Roberto, eu lembro E teve aquele chute, finalzinho do jogo, eu dei o pique e catapum Roberto Carlos Cadê meu Heiner? Esquece, Roberto, esquece O importante pra mim é a força Eu serve multivitaminas de L'Oreal Três vitaminas, três vezes mais força para os meus cabelos Vigor, facilidade de pentear, brilho Shampoo, eu serve multivitaminas de L'Oreal Porque eu mereço O importante pra mim é a força